Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de CX-9, ela que foi recentemente buffada aí no Warzone, não só aumentar o dano de headshot, mas também o dano de pescoço, então é uma arma que tá valendo bastante a pena, principalmente se você for preciso acertar bastante tiros aí do peito pra cima, é uma arma que sim tá valendo bastante a pena, ela tem bastante munição, atira super rápido e também tem uma mobilidade muito boa nesse setup aqui, então eu tô utilizando o CX-38S, o laser tático, o CX-FR, mãos leves e o tambor de 50 projéteis, eu tô utilizando esse cano, esse cano é muito bom, que ele não só auxilia no alcance de dano, mas também no controle de recuo, velocidade de projéteis e também já vem com silenciador embutido, então mesmo ele deixando a arma um pouquinho mais lenta, mas acaba valendo mais a pena do que você colocar um cano e depois um silenciador, porque essa arma aqui ela não tem um alcance muito bom, então esse cano acaba sendo muito interessante pra ela. Juntamente com o laser tático, pra melhorar aí a velocidade de mira, já que o cano vai tirar um pouco, a CX-FR também pra aumentar a velocidade de mira e a velocidade de movimento, principalmente a velocidade de movimento, que o tambor de 50 projéteis ele tira bastante, então ele deixa a arma bem lenta pra você se movimentar, então pra contrabalancear isso eu tô utilizando o coronha CX-FR, que seria praticamente o sem coronha, que ele vai não só melhorar a velocidade de movimento, mas também a velocidade pra apontar a mira, vai piorar um pouquinho o recuo, mas na prática não vai mudar muita coisa, é uma arma que continua muito precisa, dá pra utilizar ela tanto a curta quanto a média de distância, até ali seus 20, 30 metros, dá pra utilizar ela assim tranquilamente, e o mãos leves pra poder recarregar rápido, porque ela também não é uma arma que recarrega tão rápido assim, então cara, testem essa classe, é uma arma muito, muito boa, vocês vão ver uma gameplay aí que eu acabei de fazer na Rebirth Alien de solo, onde eu fiz 24 kills com ela, e o lobby tava bem tryhard cara, sério, tá bem difícil mesmo os lobbies, principalmente hoje, demorei bastante pra gravar esse vídeo, então se eu conseguir fazer esse estrago todo aí com essa arma num lobby tão tryhard assim, com certeza você vai fazer esse estrago também. Então espero que vocês curtam o vídeo, se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe, bora fazer esse canal crescer ainda mais, então desde já agradeço. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, e bora ver essa arma em ação. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Algos identificados, bate eles. Nossa, você tem bastante maniação, velho. Meu amico. O que está acontecendo, mano? O cara já tá com caixa já. Ah, não. Peraí. É, morreu. Ué, não entendi por que ele... É, sai lá. Aí é foda. Minimigo entrando na área. Bande inimigo ativo. Meu pai. Sai lá, mano. A gente só tá indo. Acabou a bala. Todos os lados. Todos. Todos e todos. Todos e todas. Mano, hoje o Warzone tá assim, velho. Hoje o Rebirth tá assim. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Não tem, mano. É simplesmente isso o Warzone hoje. O que que está indo? Ante inimigo ativo. Soldado inimigo por perto. meu pai do céu mano, isso é rebirth hoje, mano não sei o que tá acontecendo mas tá assim o dia inteiro é isso, cara, tá assim o dia inteiro Warzone hoje, mano, tipo, não tem só um cara, é um monte, não para de vir simplesmente é infinito espalda esse cara os caras pegaram todas as armas possíveis aqui em cima o negócio é pegar a caixa, sorte que a caixa já caiu aqui em cima meu Deus não pega tiro não é isso, mano, hoje Warzone, meu, rebirth é isso é só com a bocada brotando pra tudo que é lado, sem parar ah, é isso soldado inimigo por perto só tem 2 de 5 que isso, mano tem demais nada ah, beleza esse cara não tem colete, é isso simples assim, os caras não tem colete mano, eu não sei se esse cara caiu aqui de novo só sei que eu vou atrás do meu colete só quero colete tá, mano, acho que agora dá pra gente voltar aqui embaixo que a gente já tá com colete ai, mano, o cara desliza o FOV e não dá pra enxergar, cara oh, maravilhoso ai, mano, mano, é bizarro, cara eu fico indignado até hoje do Warzone não ter FOV, mano porque é um bagulho assim inacreditável, cara que ainda exista, tá ligado? é, não recarrega é, é isso eu não sei o que tá acontecendo eu não sei o que vai acontecer eu só sei que tá uma bagunça tá ligado? tipo, uma bagunça, muito bagunça brota a cara de tudo que é lado tem 19 cara vivo bagunça, mano é um bagulho assim que não tem como você prever não tem como você... tá chegando marcando nova zona segura tá prever inimigo entrando na O a gente só aceita, tá ligado? só aceita tipo, tem 15 cara vivo é o que, tipo, não tem como questionar muito o cara daí tá embaixo, né? porque em cima não é possível não, tá fácil não vou tentar ir pro outro lado, cara porque ali embaixo aqui embaixo se eu cair aqui eu acho que o cara vai tentar ir por esse lado aqui tá bom, mano tá bom, mano tá no teto, tá tá no teto tá no teto Agora eu não sei de mais nada. Vante inimigo ativo. Tá mano é eu. Vante inimigo ativo. Mais dois cara. Vante avançado inimigo do céu. Cuidado. Vem guys chegando. É o negócio é eliminar aquele cara da coroa. Mas se a gente eliminar esse cara aí. A gente tá feito. A gente tá feito mano. É só eliminar o cara aqui agora não aberto. É isso mano. 24 kills. Hoje tá muito difícil. Tava sem placa puta. Muito difícil. Cara olha isso mano. É M2 MP40. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Foi 24 kills. É isso aí. 24 kills. Então se curtiu. Deixa aquele like. Se inscreva se não for inscrito. Faz bastante tempo que eu tô tentando gravar. Porque tá bem difícil os lobbies. Mas cara. Tessa 6x9. Que se nesse lobby eu conseguir fazer esse estrago. Com certeza você vai conseguir fazer também. Então é isso. A gente se vê amanhã. É nóis. Valeu. Fui. Ó o hack né. Seu pilatra. É fácil. Hackzinho é fácil demais. É muito bom. É claro. É arrumado. Muito bom. Não preciso nem mirar. Eu não preciso nem mirar. Eu não preciso nem mirar. Eu não preciso nem mirar.